A carreta transportava veículos. Nessa curva próxima à comunidade da Jaqueira, possivelmente o motorista perdeu o controle e tombou as margens da BR-116, bem próxima a uma ribanceira. Um dos automóveis chegou a se soltar e cair lá embaixo, a cerca de 100 metros. O motorista nada sofreu. Esse acidente ocorreu ontem, às 14h50. Houve uma saída de pista, o motorista por alguma razão perdeu o controle, caiu na canaleta e tombou. Sendo que parte da carga, que são veículos novos, caíram ali na ribanceira, mas apenas danos materiais. Poderia ter sido uma tragédia se a carreta toda acabasse descendo ribanceira abaixo. Com certeza, ali é alto, ainda bem que não caiu e também somente ele foi envolvido no acidente, não envolveu terceiros. A situação a respeito de possíveis lesões do condutor, aparentemente tranquila? Não, ele foi ileso, não houve lesões no condutor, somente um ocupante. E a gente está aguardando agora o guincho para fazer a retirada dos veículos novos, bem como da carreta, né? Um local onde outros acidentes já foram registrados. É preciso atenção porque geralmente descem a serra em ambos os lados em alta velocidade. É, se o motorista brasileiro respeitasse mais a sinalização, com certeza o número de acidentes seria bem menor. É, se o motorista brasileiro respeitava mais a sinalização, com certeza o número de acidentes seria bem menor.